Acho que eu parou o atraso, mas eu pensava que ela estava na maquiagem. É aqui? Olha, portanto, senhor, isso é não, não é? Nem do presidente da GFK para vai, senhor, isso é não. Ricardo, qual é a ideia disso? É das audiências? É por falar-se comigo. Não podíamos, obviamente, acabar um programa de audiências sem falar com o rei desta porra toda, não é? Com o grande rei das audiências da RTP e o grande rei das audiências em Portugal. Que és tu! Estavas a ver quem era? Sou eu. Podendo bem, senhoras e senhores. Como é que estás, menudinho? Estou bem, é um prazer estar aqui com ti. Estás maravilhoso. Porque gosto bem de ti. Já estás vacinado e tudo? Já sou vacinado. Cheguei um bocadinho atrasado a esta entrevista para ser vacinado. Doeu? Nada, zero. Zerinho? Já não é a mesma coisa. Foram muitos hipáticos, muito organizados. Nunca pensei, nunca pensei, não fazia ideia. E o enfermeiro ficou maluco. Imagina a enfermeira que calhou a vacinar o Fernando Mendes. Foi porra que nem me conheceu. Estavas por causa da máscara? Da máscara. Não te conheceu de todo? Porque eu sou igual, com máscara ou sem máscara. A última vez que eu falei contigo sobre audiências do preço certo, tu és sempre muito modesto, és sempre muito humilde em relação às audiências do preço certo, mas o que sabemos é que os audiências do preço certo sempre foram absolutamente, epá, intocáveis. Aquele programa é o nosso país, tem a ver com o nosso país. Então é saber, é perceberes que para quem é que estás a trabalhar, para que pessoas é que estás a trabalhar, e não mexeres muito, e seres aquilo, e aquilo ser assim, e a vedeta daquele programa não sou eu, não sou os meus colegas, mas sim o público e o automóvel. É verdade ou é mito que tu tens uma sala na produção onde gravas o preço certo, onde deixas os presentes todos e que te partilhas com a equipa, isso é mito? Ah, tem que ser, tem que ser. É verdade? Se te levam, todos os dias, uma cesta de chouriços, presuntos, peraí, eu não me vou lembrar de tudo, banderolas da câmara, da junta da freguesia. Qual foi o presente mais fora que tiveste? Para uma sapateira, uma sapateira viva. Não é possível. Era possível que estava viva, eu falei com ela, ela não me respondeu, mas eu falei com ela. Ele veio com a sapateira viva. Tudo, 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 grande, uma coisa grande. Então, já foi uns anos, eu ligo um amigo meu de um restaurante, quando eu ia ao escrutar, e volto, continuem os restaurantes, que é a paixão da minha vida, são os restaurantes. Percebo. E então, liguei, olha, quando acabarmos, fazia uma salada, como somos muitos, e ele pôs muito mais verdura, passa a fazer a dar para todos, não é? Nós somos muitos. O que é que o Fernando Mendes vê? Pois é, claro. Vais dizer que não vês, vais dizer que não vês. Vais muito futebol. Sim. Adoro futebol, desde miúdo, como eu era miúdo, jogava a bola, portanto, jogava a bola no meu bairro. Nas pedras, partia-me todo e tal. Diz-me um programa de televisão, que tu, além do preço certo, que tu guardes e que digas, é pá, aquilo era muito bom, e aquilo era muito giro de fazer. Foi uma coisa chamada Nico Dobra, o Nicolau. Sim, claro. Que me deu, foi uma escola muito importante para comédia, que eu nunca tinha feito comédia na vida, e então tive a sorte de trabalhar com o Nico, e fazer comédia, e lembro perfeitamente do primeiro dia, dizer, ó Nico, eu nunca fiz comédia, pá, ajuda-me, e ele diz-me assim, pá, é verdade, merda, aquela porta, entras e diz o que tens a dizer, e se não disseres o que tens a dizer, diz outra coisa qualquer, porque já são quatro da tarde, e eu tenho que ir para Serpa, e o primeiro dia, primeiro dia, e eu assim, portanto, olha, eu acho que, e depois a partir daí divertimos-me tanto, 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 que eu acho que foi o programa que eu gostei mais, além do preço certo, preço certo, que realmente é a minha vida, em relação à televisão, e realmente foi o programa que eu gostei mais de fazer. Eu jamais consegui fazer aquilo. Não, eu também dizia isso. Já mais consegui? é o programa, se calhar, mais fácil de fazer é o preço certo, vou dizer. Tu achas? Acho, tu não sei se tens telepontos nos seus programas, eu não tenho, portanto, digo, tenho a dizer, falo muito da junta da freguesia, do chorizo. manda-lhe-me chupar a água, quem enche a água ali? Enche a água ali. Não, filho, há limpo da ciência atrás, há limpo do conhecimento, é muito talento. Não há, sabe porquê? Porque as pessoas, também o público e os concorrentes, ajudam muito a isso. O que eu digo sempre, que eu não sou apresentador, nem quero ser apresentador, porque há grandes apresentadores neste país, portanto, não sou, nem quero. Não é porque estás aqui. E as coisas têm que ser, quando nós estamos cá. Mas sabes que tu é o único... Porque a gente, um dia deste, amanhã podemos não estar. Podes querer. E depois, depois é a tarde. Isto está a acontecer, a série de nós os dois aqui. É verdade. E se as coisas não são ditas, nós não precisamos esperar nada. Tu foste... Porque nós somos iguais a qualquer outra pessoa que lá pode aparecer na televisão. Se é zero, 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 zero. Ainda bem que aparecemos, temos a perfeição que se calhar sonhamos ter, mas não nos podemos esquecer dos outros. Porque amanhã não estamos, porque amanhã tu não tens, ou não tens audiência, ou alguém não gosta de ti, ou não sei o quê, tu vais para aquela porta para onde entraste. Agora vou dizer aqui, quero lá saber, eu vou pôr isto no programa. Tu foste dos poucos, se não o único, em que, num dos momentos mais difíceis da minha vida, mais difíceis da minha vida, nós estávamos a gravar uma coisa com muita gente, e tu foste a única pessoa que se sentou ao meu lado e disse assim, olha lá, Mida, estás bem? E eu, não. E dices, então eu vou ficar aqui, não te vou chatear, mas vou ficar aqui sentada ao pé de ti. E ficaste sentada ao pé de mim o resto do dia, o resto do dia tudo. Ficaste só sentada. E mandas-me sempre uma mensagem quando começa um programa. Gostes ou não gostes do programa, tu mandas-me sempre uma mensagem. E isso, meu, Mas isso é, eu acho que é básico. É pá, não é nada básico mesmo. Tu és muito raro na televisão portuguesa, meu filho. Eu não tenho a dizer, ah, eu tenho uma coisa, eu nunca ponho maquiagem, nunca ponho nada. Tu não pões maquiagem nunca? Nada, aprendi com o Nicolau também. Nada? Nada, zero por pós, aquelas coisas. É porque podes, meu. Não, professor. Foi maquiagem por Deus, este homem. É, sou tão bonito. Traga-me lá aqui um tom dourado, é tu que vais acabar o nosso, este é o nosso segundo programa. Já está, já é o segundo. Já está a acabar. Ah, porque eu vi o primeiro, pá, muita gira, sério, muita gira, sério. Estava um bocado nervosa, eu lembro, mas, pá, muita gira. Mas gostaste do primeiro? Gostei, porra, e a hora também, uma hora boa. Também estava a hora boa. E o tema estava fixe? Tema, tema. Tema foi bem? Foi bem, Olha, isto é o seguinte, tens aqui um botão dourado, que vai... Há pessoas gostanhas, e vai comer aqui. Eu vou-te dizer alguns programas de televisão, e tu, se houvesse algum que te fizesse sair do preço certo, tu carregas no botão. E isso vai acabar o nosso programa de uma forma muito... Nenhum? Nenhum. Não havia nenhum programa que tu farias para sair do preço certo? Não, nenhum mesmo. Nenhum? Nenhum. Nem do humor, nem do nosso... Nenhum. Se fosse um, queres tu, num restaurante, o programa é este. Gra... Muito obrigada por terem estado connosco. Obrigada, Mendes. Boa noite, até para a semana. Mas estou sorrindo o quê, meu? Bora apanhar confetis, maluco. Bora, mãozinhas, então. Bora, 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 bora. Que ideia de merda. É um a um, é? Simbora, mano. Com distância social. Eu adoro, porque há pessoas que estão a recolher confetas e dizem assim, vou só fazer o molinho, vou fazer aqui o molinho.